Aqui, se você ler o QR Code, vai aparecer um link para você entrar e responder as perguntinhas. Só isso? E se você não tiver o QR Code? Vai no Google. Ah, beleza então, para fazer a avaliação, né? É. Tá bom, obrigado. Quando uma empresa entende a importância de uma avaliação do Google, ela toma medidas para incentivar seus clientes a deixarem as avaliações. As avaliações do Google são importantes para as empresas por vários motivos. Em primeiro lugar, elas fornecem um canal para os clientes compartilharem suas experiências com a empresa. E isso pode ser uma ferramenta valiosa para a empresa identificar os pontos fortes e as áreas que precisam ser melhoradas. E em segundo lugar, as avaliações podem afetar a classificação da empresa no resultado das pesquisas. As empresas com as avaliações positivas tenderem a ser classificadas mais altas do que as empresas com avaliações negativas, como mesmo sem nenhuma avaliação. E isso significa que as empresas com as avaliações positivas são mais propensas a serem encontradas por potenciais clientes. Em terceiro lugar, as avaliações do Google podem ajudar a construir a confiança dos clientes. Os clientes confiam nas avaliações online tanto quanto nas recomendações pessoais. Quando uma empresa tem avaliações positivas, isso mostra aos clientes que ela é confiável e oferece um bom serviço. Ao entender a importância das avaliações do Google, as empresas podem tomar medidas para melhorar sua reputação e atrair novos clientes. Aqui, se você ler o QR Code, vai aparecer um link para você entrar e responder as perguntinhas. Só isso? E se eu não tiver o QR Code? Vai no Google. Ah, beleza então. Para fazer avaliação, né? É. Tá bom, obrigado. Não.